Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, no vídeo de hoje, vamos falar de Imperial, galera, estreia na GetHill 2024, campeonato tá rolando lá no Maracanãzinho, sim, no Rio de Janeiro, se você não tá sabendo, tem FURIA, tem BEM, Imperial, MIBR e muitos outros times, véi. Então eu vou tá trazendo aqui os melhores momentos desses jogos, e eu vou trazer os melhores momentos desse jogaço que teve agora Imperial contra a Metsport, que come back insano que teve aqui, e tem uma surpresa, galera. Velps fez um dos clutches mais bonitos que eu já vi no CS2, véi, foi incrível, incrível, com apenas uma P250, é isso mesmo. Então, bora pros melhores momentos, não se esqueça, deixa o like, se inscreve aqui, para mais conteúdo. A galera vai torcer pra eles perderem. Olha isso, ué, já tá valendo ou não, ué? Não, não tá valendo, já tá valendo. Eu achei que tava no aquecimento ainda, mas não, tá valendo. Primeiro round na tela, 2x1, o decente tentando a situação de clutch. Um round difícil pra ele, 25 de vida, miado, conseguiu levar o primeiro, o Susp, tava meia-vinda, mas não tem tempo decente, teve que guardar. E agora tá realmente valendo, hein, round armado, importantíssimo, bem-vindo, é o Celso cego primeiro, é treinado, CTR e Susp vão crescendo, só que na sequência, o Noe encontra o rival e chama igualdade numérica. Ele já recua lá pro bombe, fica o Noe sozinho, então, na B, dois jogadores aqui pela, um dele, já entra de base, decente, com uma bela trade, sabe do outro, sabe da onde vem o outro jogador? A balança do decente, pra trazer o terceiro alvo. Ele pega alguém pelas costas, e tentou infiltrar na mira do jacaré, meu filho, não é assim que a bola toca. O Jaquinho tava esperto, consegue coletar o fel, só que lá no outro lado, o Plobski foi deitado pelo decente. O Jaquinho, ele espera na smoke, CTR, já tava no meio do nível, cortou a rotação, e consegue também levar o decente, é um 2x2. Olha o Noe, a abertura na hora exata, fica apenas o suspiro, 34 segundos pra trabalhar. Tem o smoke, solo, posicionamento do adversário, o Henrique tá cravado, havia uma flash por aqui. E olha o próprio Henrique que leva a figura, paciente, o Noe levou no meio da smoke, deter, esperar o tempo, a favor agora dele. O Felp chegando pra banana, mas a sequência é rápida, round de quebra, decente, pressionado, o Felp sentou fazer a troca. Abaixinha, olha essa porta. Ah, Noe, figurou o spray, tentou dois jogadores, pode tentar levar alguém no meio da smoke. O ZTR aproveitou, só que o Vini, logo na sequência, faz a troca, a T4 pode ser recuperada. Dois jogadores bem pertinho do outro, Henrique tinha feito o upgrade, mas acabou sendo deletado pelo Jaquinho. Já vem pro domínio no meio. E agora sim, velocidade da match, forte, Felp segura o primeiro, o Vini aparece pra ajudar, Henrique também derruba, mas o Flop e o Susp conseguem chamar pra igualdade numérica, um 2x2. Vai avançando pela banana, um Noe. Descente, finaliza o Susp, agora é só o Flop que sabe do primeiro jogador. Imagina, pra passar a base, vai ter que entrar na mira dele. Noe, esperando, cai de cor. Ainda tem um player muito perto do meio, que é o Adam. O Jaquinho, finaliza o Vini, entrada no bom site a B, o Felp se encontra, o primeiro na smoke. Tentou fazer uma quebra, encontrado na rajada, de novo o Henrique, pra ter fios e o tempo da C4 vai ticando. Tentou fazer um clique, desviou, dá flash no Vini. E aqui já vem a primeira flash, o Noe foi tentado, o ZTR marotando no meio da smoke, o Susp encontra a cabeça do Vini. Ai, 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 olha a casa da Imperial caindo, o ZTR, que isso? Vai voando, o jogador fica só o Felps, que ficou dentro do bobsite. Não conseguiu fazer nada, sem plan... Que se você demora e não entrar focado... Opa, balada do Henrique, abriu... Ele tenta atirar a mira, o Vini, nossa, miou muito, a mistura do Noe foi em vão. E é só o Felps, um x4, ele ainda derrubou dois, tá miado o Felps. A C4 já colou o clique, é o clique completo, olha o Felps, chamou pro x1, pode ser o Clutch! Boa, boa, ganhou o jogo, vamos, 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 é ponto da Imperial no Eco, C4! Quem aí não curte jogar aquele CS com os amigos, né? Mas chega de jogar sem skins, vem pro CSGOFest, o site que mais te ajuda a ter sua primeira skin. Entrando pelo link na descrição, você está 100% seguro. Além de resgatar os 10% de bônus com o cupom ALEARTS, ganha uma caixa de graça e pegue sua primeira skin para o seu inventário. Abraça essa oportunidade agora mesmo e não vacila! E trouxe, vambora! Que round do Felps! E agora a Medsport ficou meio quebrada. Felps, de novo! Olha, lindo, hein? Esse, esse, esse Eco é muito bom ganhar porque anima... Olha, bola do céu, meus amigos! Ah, inferno tem dono! Por ali, foi espotado, ele vai tentar surpreender, crava a mira, CDR de pistola, deixou o casmeado, mas... Olha a grana que a Imperial tem, também não tem dinheiro. Tem que tomar cuidado com esse pixel do Plops, que pode brilhar aqui o jogador suéco! Mais um no way, meus amigos, veio na rasgata! Felps, junto com o Henrique, vai finalizar o jogador. Três chifinhos! A Medsport usou o mesmo pé que a Imperial faz muito, né? Ali na banana... Os caras da Imperial fizeram duas vezes... Dois nozinhos, os jogadores, tem uma cavalaria inteira! O Susp por cima do Pezinho, o Adam siga no primeiro, bela a flash do Henrique, pra que ele consiga finalizar! Ai, quem olhou o Pezinho nesse momento, o Susp sozinho, levou dois jogadores, a igualdade numérica! O Felps muito bem, nada! Felps, Henrique, os dois meia vida, é o próprio! Um pique, por enquanto, na abertura aqui pelo Xuxa, o Felps foi finalizado na WP do Jaquinho, ela cantou nesse round, mas na sequência, o Noé encontra uma cabeça! Aquela patinacada, não é? Saindo da Medsport, errou o primeiro disparo, o Noé levou o amigo, levou também o Jaquinho, e acabou caindo, fica só o Decente, situação de 1x2, a C4 vai ser plantada, e ele vai pro clutch agora! É um round muito difícil, mas não é impossível, o Decente contigo agora, hein? Pressão em cima do Decente, o Susp que desconfia! Ai, 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 o Decente é que leva! O Klowski tem três jogadores aqui na A. Felps já finalizado, o Klowski pela areia, abertura de lado do Vini, 3x4, a vantagem, ai, 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 estava com a gente, e foi trazida de volta agora com o Noé, o Susp dentro do Bombsite, tentou o primeiro, foi o Klowski que levou, e na carreguinha que ele cai, 2x1 agora, só o Jaquinho no Bombsite errado, ele que já chegou a rotação da Medsport, o Noé, sai atropelando o Susp, e o Felps, ele infiltrou no meio da smoke com o time brasileiro, o Klowski, na verdade o Jaquinho é que levou, o Vini tentando disparos, vai trabalhando no prefire, consegue, garantiu o primeiro, cai pro segundo, Henrique na banana, tem tempo, tem tempo, não conseguiu e não, tem tempo! Mano, 3x3, e não conseguiu fazer a pirada, só que agora pode ser diferente, o Vini encontra o 40 segundos no cronoma, e a recepção começa, Adam aparece, é 3x1 na sequência, o Klowski dentro do Bombsite, XTR também por ali, marotado, não desconfiou o decente mais, ele tem olho na nuca, bebê! Trouxe pra um 2, 3x1 agora, e é só o Jaquinho guardando lá, 23 segundos, tem que entrar a Imperial! Ah, tá ficando sem tempo, ainda tem duas Molotovs lá no time da Medsport, eles podem usar esses utilitários pra caçar mais ainda, A balança do No Way, o Susp pela base, tentou os tiros, não conseguiu conectar, e já estão indo embora! A Imperial vai trabalhando no round lento, de hold, enquanto a Medsport domina a banana, sai com a first kill, e sem trade, o Vini até tentou... Vai ser uma entrada no seco, o ZTR tá com gravada na mão, e foi encontrado! Traz a igualdade numérica, o Susp no Cessinho de novo! Ele gosta desse pixel, pelo menos a lancheira colocada no salo já foi, e o Vini vai tentar não, ele voltou pela smoke, decente, encontrou o Klowski no meio da fumaça, ficam 3 jogadores da Medsport pra tentar a retomada! Tem que ter fio nos 3, tem utilitário ainda pra ser jogado, o Henrique acaba sendo finalizado, o decente mirado aqui pela abertura do caixão! Boa finalização do decente, o problema é que o Vini agora tá sozinho no mundo, trouxe o primeiro, vai deixando ganhar tempo! Gol! Cláudio do Vini pra trazer o GG da Imperial! Que beleza! Que virada, hein? Nossa senhora, que virada! Vai ser guerra! Eu falei 13x9, foi 13x11, tava perto ali! Suado, suado, graças a Deus aí! E ó, o ponto chave... Então o vídeo foi esse galera, que comeback insano da Imperial! Muitas pessoas nas streams eu vi que desacreditaram da Imperial, acharam que ia tomar um espanco e nada disso galera! Depois do clutch do Phelps, mudou totalmente o jogo, no Way jogando demais, enfim, o time todo da Imperial jogando muito! E galera, a torcida brasileira é outro nível, hypou muito a Imperial e esse aí foi o resultado! E aí, o que vocês acharam? Comenta aqui o que vocês acharam do comeback, o que vocês acham também do vídeo! Tamo junto, te aguardo no próximo vídeo, hein? Valeu, falou e fui!